Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Estudo de Domingo, hoje dia 26 de abril de 2020. Eu sou André Moraes, analista de investimentos, e hoje o Estudo de Domingo vai ser o Estudo de Domingo mais curto do que os anteriores, ou do que costuma ser, né? Porque não tem muita coisa pra gente falar de trade, né? Não tem muita coisa que comprar o que vender depois de toda a bagunça que nós tivemos aí na quinta e na sexta-feira, né? Vamos lá falar um pouco do que foram as últimas semanas, né? O mercado estava vivendo no gráfico de 60 minutos uma grande definição de qual seria a tendência a ser seguida, né? Trabalhando sem tendência dentro de uma faixa que respeitava suporte e resistência, né? O suporte nos 76 mil pontos e a resistência nos 81 mil, 81 mil e 500 pontos. E vem lá batendo no topo e no fundo, dando bocas boas operações, mas nas últimas duas semanas, mais boas operações. Por quê? A gente tinha conseguido perceber que a falta de força do Ibovespa tinha muito a ver com a falta de força das blue chips, principalmente dos bancos, né? Que não subiam mais nem por decreto, né? E com isso, alguns setores foram ganhando força e dando até boas operações de compra, como, por exemplo, o setor de varejo, como, por exemplo, o setor de construção civil, como, por exemplo, nos últimos dias, inclusive na sexta-feira, né? O setor que exporta madeira, papel e celulose, outro setor que estava se destacando é o setor de exportação de proteína, né? Esses setores com ações menos representativas para o Ibovespa já tinham rompido essa consolidação e estavam indo-se embora, né? Mas o que aconteceu? Na quinta-feira à tarde, nosso mercado começou a ganhar força e estava lá cutucando o ponto de resistência que a gente tinha observado lá na região dos 81 mil e 500 pontos, né? Foi quando começou toda a celeuma que veio a partir daí. Dá uma olhada no gráfico como foi, né? O mercado nosso positivo aqui, né? E o mercado americano também. O mercado americano não parou de cair. E o nosso começou a perder força, né? Com boatos, né? De que já existia um problema lá entre o Bolsonaro, que é o presidente da República, e o Moro, que até então era o ministro da Justiça, né? E aí, virando o dia, né, o mercado voltou a subir, virando o dia, a gente teve, num primeiro momento, né, o Moro pedindo demissão. Mas a partir daí, uma série de acusações feitas, acusações severas que poderiam criar um grande problema, acabou trazendo o mercado muito mais para baixo, né? Eu me lembro da gente falando que, algumas semanas, né, que o melhor seria, o melhor que poderia acontecer para o mercado, né, que ele fizesse uma onda 3, ou seja, que ele subisse o que ele tinha subido, perdesse força, viesse lá na região de 70 mil pontos e a partir dali voltasse a subir, né? Mas eu não esperava que tudo isso fosse acontecer numa tarde, né? O mercado bateu lá, uma mínima lá nos 72 mil pontos, né? E depois disso, voltou a subir um pouquinho, né? No final da tarde, às 5 da tarde, ele tinha recuperado a parte que tinha caído, estava lá em 75 mil pontos. Ou seja, da mínima até o fechamento subiu 3 mil pontos. Depois disso, o índice futuro, que ainda ficou aberto, né, ainda subiu um pouco mais, enfim. Mas deixou os gráficos dos ativos, esse aqui já é o gráfico diário, né? Completamente inoperáveis, né? Se pode dizer isso, né? Eu sempre falei para vocês que eu gosto de olhar cerca de 150 ativos, né? Só que eu olho muito índices, mercado americano, DI, né? Então, uns 10 desses 150 ativos que eu olho é DI, né? O dólar e tudo mais, né? Então, o que sobra é uns 130 ativos, né? Só para vocês terem uma ideia. 40 desses 130 ativos, 40 exatos, caíram mais do que 10% na sexta-feira, tá? Ou seja, não tem tendência num gráfico de 60 minutos ou diário que resistam a queda de 10%. Então, principalmente no gráfico de 60, coisa que a gente estava acompanhando, esses ativos perderam a tendência. Então, fica muito difícil comprar contra a tendência, né? Eu já falei para vocês. Contra a tendência, você fica ou louco ou pobre ou pobre ou louco. Ganhar dinheiro contra a tendência é muito difícil, né? Mas ainda sobraram muitos ativos, só que 45 exatamente caíram entre 7% e 10%. Ou seja, não caíram 10%, mas caíram perto disso, né? Então, eu posso te dizer que de quase tudo que a gente olha, né? O fechamento desses ativos, da grande maioria, né? Foi um fechamento maior do que 7% de queda. E essa nem foi a mínima desses ativos, né? Porque eles se recuperaram no final. Teve ativo que, da mínima até o preço de fechamento, se recuperou 5%, 6%. De tal forma, né? Que a única coisa que a gente não pode dizer mais, é que, coisa que a gente podia falar semana passada, é que, André, o gráfico semanal de um monte de ativo tá feio? Pra compra, tá feio. O gráfico diário de um monte de ativo tá feio pra compra? Tava feio. Mas um monte de gráfico tava lindo nos 60 minutos pra compra, né? A gente se aproveitou bem desses gráficos. Pena que todo o trabalho que a gente fez nas duas últimas semanas foi perdido, porque é claro, né? Neste momento, ou você tava vendido tomando calor, e, portanto, agora que caiu, não vai pra internet falar que sabia que ia cair, porque você vai, cara, você tá mentindo, né? Você tá comprado, você tá vendido, né? Pelo contrário, há duas semanas aí sofrendo, né? Não fala pra mim que vendeu na quinta-feira porque sabia que ia cair, porque, sabe lá, Deus, você sonhou, você viu na sua bola de cristal, que a gente não vai acreditar, né? Então, ou você tava vendido sofrendo, né? E agora aliviou, graças a Deus, né? Graças à política. Ou você tava de fora, o que era uma excelente alternativa, ou você tava comprado, ganhou bem nas duas últimas semanas e, provavelmente, devolveu uma boa parte dos seus ganhos, se não todos, tá? A gente conseguiu fazer belíssimas operações nas duas últimas semanas. Só pra vocês terem ideia, a gente começou uma operação em Elbor, que era um swing trade, e ela acabou no mesmo dia, chegou no alvo no mesmo dia, subiu 20%, 22% e chegou no nosso alvo. Todo esse dinheiro, e CNTO, várias outras, né? Tudo que a gente ganhou, nos momentos bons, né? A gente acabou devolvendo, ou parte valiosa disso, acabou devolvendo com a queda de mercado, que bateu no ponto de stop, graças a Deus. Mais uma vez, o stop valeu a pena, porque se não tivesse topado, teria sido bem pior. Então, ficou ruim pra todo mundo, né? E o que é pior, ficou ruim pra vender agora, porque tá tudo esticado pra baixo, ficou ruim pra eu comprar, porque não tem nenhum gráfico, né? Que seja ao menos razoável, né? Eu vou, inclusive aqui, a gente sempre pede no Telegram pro pessoal sugerir ativos pra gente olhar, tá? Eu vou só passar em dois, só pra vocês terem uma ideia de que, tipo assim, é impossível a gente pensar em compra e venda, o gerenciamento de risco não nos permite isso. Eu vou falar das duas que foram as mais pedidas hoje, que foi ITSA e JHSF3, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Vamos lá, vamos começar com o ITSA, perfeito? Os bancos, pessoal, era o setor que não tinha ido ainda. Aliás, eu achava que eles poderiam ir, né? Eu já tava de olho, porque vários setores já tinham subido, a gente se posicionou em bancos menores, na quinta-feira, apesar da queda do mercado, eles bombaram, a gente tava super feliz, e é claro, deu errado, né? Vamos lá, vamos começar com o gráfico semanal. Que tendência tem ITSA no gráfico semanal? Tendência de baixo, tá abaixo da média de 72 períodos, perfeito. Então, aqui só é possível pensar em venda. E no gráfico diário? também tem tendência de baixa, né? Se você observar, não precisa nem ser com muito cuidado, porque tá fácil de ver, tá? Só um cuidado razoável, você vai perceber o quê? Que ITSA... Opa! Deixa eu fechar a ferramenta aqui e abrir de novo, porque ela tá insistindo em não funcionar, né? Vamos lá. Se não der, a gente tá aqui, acho que vai dar sim. Vai, vamos ver. Uma cor até diferente, né? Pra esse momento. Então, o ITSA tá fazendo topos e fundos descendentes. A gente não sabe ainda se esse fundo aqui vai ser mais baixo que o anterior, né? A gente sabe que esse fundo aqui foi mais baixo que o anterior, que tava por aqui, e esse topo aqui é mais baixo que o anterior. Então, o ITSA tem tendência de baixo no gráfico diário, tá? E se a gente colocar o gráfico de 60 minutos, ITSA também tem tendência de baixo. Isso aqui tá até mais fácil de ver, tá? Vamos só colocar uma outra cor aqui, né? Que é a cor que a gente sempre utiliza. Então, ITSA tem topos e fundos descendentes, tá? Então, como é que a gente vai operar ITSA? Bom, eu sigo tendência, né? De cabo a rabo, né? Eu sei que em dias de muita volatilidade, em momentos de muita volatilidade, quando o preço muda de direção, isso acaba não sendo tão efetivo. Mas eu não conheço nada que seja, tá? Se alguém me falar que tem algum tipo de análise que previa que na sexta-feira e aconteceu, aconteceu, e consiga fazer isso com consistência, enfim. Eu truco, tá? Não tem como saber isso, né? A não ser que você tenha o poder de prever o futuro. Mas eu não vou abandonar o conceito de tendência. É ele que me trouxe até aqui, né? Não é por conta de um movimento qualquer de mercado que a gente vai abandonar isso. Então, se a gente for obrigado a fazer uma operação ITSA, não vai ser de compra, tá? Seria de venda. Mas perceba que iniciar uma operação de venda agora é bem complexo, olha só. Do ponto que está agora até o início do movimento, a gente já tem quase 10% de queda de uma blue chip, de um ativo que não tem tanta volatilidade como a construtora e tudo mais. Então, o que a gente faz? É para ficar de fora, né? Talvez não para a semana inteira. Pode ser que terça, quarta-feira, a gente tenha outra condição. Mas agora é para ficar de fora, né? Vamos lá. O segundo ativo mais pedido é o JHSF3, tá? JHSF3, tá? Olha só que lindo, né? No gráfico de semanal, JHSF3 está abaixo da média de 72. Teve acima durante a semana? Teve, mas agora está abaixo. Então, para mim, é um gráfico que não me permite pensar em compra. E o gráfico diário? Tem tendência de baixa, né? Então, se a gente for traçar topos e fundos, assim como no primeiro exemplo, né? Esses topos e fundos também são topos e fundos descendentes, né? Então, você tem esse topo aqui, certamente mais baixo do que esse. Talvez a gente poderia vir em uma onda só aqui. E esse fundo aqui, certamente mais baixo do que qualquer fundo anterior aqui. Então, topos e fundos descendentes. Então, isso é o que a gente tem de JHSF3, tá? Porém, o gráfico de 60 minutos de JHSF3, né? Até a queda que começou na quinta e terminou na sexta, era um gráfico lindo, né? Porque eu sei. Porque na semana passada, no Estúdio Domingo, a gente já falava sobre as construtoras, né? Eu até falei que todas estavam muito bonitas, mas queria falar mais de El, Even e Cirela, que deram, inclusive, boas operações, né? Olha só que bonito, né? Ela fez, no gráfico de 60 minutos, uma reversão de tendência, tá? Subiu do ponto do rompimento que foi aqui, tá? Opa! Que foi esse aqui, até a máxima, 11%. Deixa eu ver se subiu mais. Né? Aqui, daqui, até a máxima, né? Cerca de 23%. Que coisa linda, né? Maravilhosa. Mas, o que corrigiu a partir daí, tá? Foi uma coisa, vamos lá, também absurda, né? Então, a gente pega de quinta-feira, no final do dia até agora, né? A gente tem uma queda aí de 24%, tá? De novo, o preço tá aqui na região de médias móveis, mas muito longe de fazer o movimento que a gente entenda, pelo menos, como um movimento razoável, tá? A única chance da gente pensar em operação em JHSF3, né? É, pra venda, tá? Se perder esse fundo, com stop gigantesco, tá? E pra compra, se ganhar esse topo, né? Os 4 reais, com stop também gigantesco, de quase 10 reais. Ou seja, é uma operação muito difícil de ser feita. E olha, vou falar. JHSF ainda é uma das melhores, tá? A grande maioria tá numa situação bem pior do que essa. A grande maioria teve entre máximo e mínimo, a variação maior, deixa o stop maior e tá muito complexa, muito confusa de se fazer a operação, tá? Eu sei que às vezes é frustrante a gente não enxergar o que fazer, né? Mas a gente não tá aqui pra agir. A gente tá aqui, eu, pra ajudar vocês a ganhar dinheiro e vocês pra ganhar dinheiro. E pra fazer isso, né, pessoal, a gente tem que saber, às vezes, ficar de fora, tá? Eu não acho que essa grande volatilidade acabou no curtíssimo prazo, por conta dos nossos problemas internos. Não acho que essa grande volatilidade, por conta dos problemas externos, que são muitos também, tem acabado, tá? E isso, de certa forma, é bom, tá? O que eu acho é que não tem direção, tá? Enquanto não tem direção, e os riscos são grandes, porque quando foi pequeno a gente até tentou, tá? O que a gente faz de melhor é ficar de fora, tá? Então, eu acho que pelo menos o início dessa semana seria um lugar legal pra gente fazer isso. Operação que eventualmente vai acontecer são as operações que eu carinhosamente chamo de operação Nutella, né? Operação que a gente fala aqui pra vocês é a operação raiz. Algumas operações a gente começa no gráfico intraday, tomando cuidado com gráfico de 5 minutos, gráfico de 15 minutos e tudo mais. Pra que saia alguma coisa que no primeiro momento a gente entende como a operação Day Trade se flui bem e leva pra swing, tá? Porém, isso precisa ser feito por dois tipos de cara, né? Primeiro, o cara que tem tempo de ficar na frente do computador durante o pregão. Não é o caso da maioria de vocês, tá? Ultimamente até mais, que a maioria tá em home office. Mas você tá trabalhando com outras coisas. Você não tá ali na frente do computador tendo a sua profissão trade, né? E segundo, o cara tem que ter experiência, né? Porque mexer com gráfico intraday não é a coisa mais simples do mundo. Pode ter certeza. Aliás, é uma das coisas mais complexas do mundo, tá? Então, pra esse tipo de gente, né? Pra quem tem experiência, tem tempo de tela, né? Ou pra quem segue alguém que saiba fazer isso já há muito tempo, existe essa possibilidade de fazer alguma coisa pensando num risco menor. Mas se esse não é o teu caso, você vai perceber que os teus stops são muito grandes e que como tem volatilidade, mas não tem direção, correr risco grande é uma coisa que não faz sentido nesse momento. Então, neste domingo, não vai dar pra falar de trade com vocês. Infelizmente, gostaria muito de falar, tá? Mas eu tenho que prezar por algo que pra mim é muito mais importante do que um stop gain, né? Que é a minha credibilidade, né? Se eu enxergo no gráfico compra, eu tenho que vir aqui e falar. Mesmo não sentindo isso, se o gráfico tá me mostrando compra, eu tenho que falar que é compra. Se tá me mostrando venda, eu tenho que falar que é venda, né? Se tá me mostrando que é pra ficar de fora, por mais que amanhã comece a subir ou comece a cair e poderia ter alguma oportunidade, eu não tô enxergando isso no gráfico. Eu tenho que falar pra vocês ficarem fora, né? Foi assim que eu conquistei minha credibilidade, aliás, que me deu 200 inscritos no meu canal do YouTube, 200 mil inscritos no meu canal do YouTube essa semana, tá? Aliás, agradeço a todos que estão inscritos e se você não está, fica o convite pra se inscrever também, tá? Porque aqui eu vou acertar, eu vou errar, mas eu tenho total independência pra passar os calls e falar da forma que eu achar que tem que ser, né? Que o gráfico tá mostrando, tá? Então, pro início dessa semana, pra amanhã, pra terça-feira, talvez, eu não vejo nenhuma possibilidade a não ser num gráfico em Trot Day qualquer, tá? Poxa, André, mas as coisas mudam tão rápido, né? Porque o gráfico de 60 tá dando alguma oportunidade? Pois é, eu tenho todos os dias, às 9 da manhã, o Bom Dia Mercado. E aí, se alguma coisa mudar, provavelmente a partir de quarta-feira, quinta, a gente vai falando por lá, tá? Então, se vocês puderem acompanhar, mesmo que seja no final da tarde, tá? Quando você tiver tempo, eu acho que vale a pena, né? A gente, essa semana, quer dizer, sexta-feira ninguém foi feliz, né? Aliás, o cara que estava vendido foi feliz, mas esse cara, ele estava quase estopando tudo e desistindo do mercado, que ele está enforcado já, que o mercado estava subindo na cabeça dele. Então, ele está contando vitória, cantando vitória, mas ele está só aliviando, tá certo? A água que estava aqui voltou pra deixar ele, pelo menos, com mais um tempo de ar, né? Então, fica tranquilo que são poucos que estão ganhando nesse momento, tá? Quase que a gente está ganhando. Na quinta-feira, na hora que estava batendo lá no ponto de resistência, e aí muita gente me acompanhou, porque a gente estava fazendo isso com mil pessoas me olhando, e eu fui observar o preço de uma pute pra gente comprar uma pute, porque o preço estava na resistência. A pute estava caríssima, tipo assim, ficava um absurdo comprar esse seguro naquele momento, tá? Então, nem deu, né? Nem se alguém quisesse, poderia fazer. Eu te digo que a gente perderia, se tudo voltasse a estopar, o que era uma possibilidade naquele momento até irreal, tipo 1,6% do capital, tá? A pute, a proteção com pute, me custaria quase o dobro disso. Quer dizer, não fazia nem sentido pensar nessa pute, tá? Então, não foi o nosso caso, mas a gente conseguiu fazer boas operações por conta de observação dos setores. E, claro, boa parte das suas operações em algum momento voltou, algumas dando saída parcial, outras não, tá? Então, lá pra quarta-feira, quando as coisas começarem a ficar estruturadas de novo, a gente teve bom momento com construção civil, que agora deve ficar bagunçado, não deve ser fácil fazer operação com ela. A gente teve bom momento também com varejo, principalmente com via varejo e Magazine Luiza, e depois com outras retardatárias, como o CNTO, que deu uma belíssima operação de cabo a rabo, a gente conseguiu fazer, inclusive, a saída final dela. E eu acho que é bom a gente ficar atento essa semana com bancos, porque entendo que eu gostaria muito de ver o Ibovespa no gráfico diário fazendo uma onda 3, que é uma onda de reversão de tendência, aonde a gente tem que relaxar e falar, olha, vai ser demorado, vai ser mais complexo, vai ser com política no meio, vai ser com o cenário externo não tanto tão favorável como teve nas últimas duas semanas. Pô, o SP500 daqui a pouco tá rompendo topo histórico, entendeu? Não tá muito longe disso, não tá muito mais do que 10% do topo histórico, ou do preço que tava antes de começar essa queda mais severa por conta do coronavírus, né? Pode ser que agora venha um pouco de correção, ou seja, apesar de estar tudo meio nublado ainda, eu acho que a onda 3 vai ser aonde a gente vai ter que relaxar e esperar, mas que vai dar retorno financeiro. E para essa onda 3 vir, os bancos vão ter que ganhar força, tá? Então, eu não sei se vai ser essa semana, mas se for, vai ser a partir de quarta-feira, são nesses bancos que eu quero cuidar mais, principalmente os bancos médios, que eu acho que a gente pode ter alguma oportunidade, tá? Mas para segunda-feira acho que nenhuma, tá? Ah, pá, ruim. Mas pior ainda é perder dinheiro, né? Ficar operando volatilidade sem direção, tá? Então, melhor que seja assim. Fechado? Bom, vamos lá, pessoal. Então, a gente volta. Eu, domingo que vem, se Deus quiser, espero estar por aqui. E durante toda semana, às 9 da manhã, fazendo o meu Bom Dia Mercado. Fechado? Espero todo mundo por lá. Aliás, mais uma vez, se não está inscrito no canal, se inscreva. Se está inscrito, clique no sininho também para receber as notificações de que a gente está online. E aqui embaixo, tá? Tem o link para, se vocês quiserem participar do Telegram, vai lá que é super legal. Somos mais quase 25 mil pessoas lá. Dando palpite, eu falando alguma coisa em algum momento, dando alguns bons insights, errando também, porque faz parte do trader errar e acertar, tá? Então, fica o convite para vocês. Grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.